Fala galera, anime de volta, trazendo mais um vídeo para vocês de Ragnarok Orange. Hoje nós vamos falar finalmente sobre as estátuas de pena, beleza? A ideia desse vídeo é um vídeozinho curto para dar um norte para todo mundo que está perdido em como organizar as penas, ou pelo menos uma sugestão de como organizar isso. No final a decisão fica na mão de cada um. Antes de tudo, se você não for inscrito, se inscreve no canal, dê essa força, ativa o sininho, vai ajudar muito. Valeu! Bom, vamos lá. Todo mundo que jogou o CBT ou já jogou o Ragnarok Orange vai se lembrar que nós temos essa peninha aqui, né? Que contém algumas estátuas que nós podemos alocar penas dentro dela, tá bom? Então, cada uma dessas estátuas, elas são liberadas baseado no level e dependendo do seu level, você ainda não vai ter todos os slots da estátua liberado, tá? Se eu não estou enganado, o último slot da última estátua libera no level 87. E o que essas estátuas vão te fornecer? Eles vão te fornecer altos valores de ataque físico ou ataque mágico flat, PVE Damage Bonus, PVE Damage Reduce, PVE Damage Bonus, PVE Damage Reduce, PVE Damage Bonus, PVE Damage Reduce, Ignore Def, Ignore Def, Ignore MDef e alguns atributos como Int, Dex ou Força. Que são as três penas e Vite também, são os quatro atributos que a gente consegue pegar usando as penas, ok? E antes de falar dos sets, vamos falar aonde você consegue, considerando, assumindo que tem pessoas que ainda não conhecem o Ragnarok e que estão começando agora, vamos falar aonde que a gente consegue pegar essas penas de forma free to play, né? Jogando e de forma play to win, ok? Então, vamos lá. Como que a gente consegue pena? De forma free to play, fazendo as diárias, tá? Então, você vem aqui e faz as diárias do board, tá bom? Você vai ganhar um pouquinho de, vai ganhar um pouquinho de recurso, não, acredito que não seja muito, mas você ganha alguma coisa. H, 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 você também, acho que eu falei um H a mais, que é o Hell Rang, você também ganha pena, tá? E aqui você ganha uma quantidade até que considerável de pena. Deixa eu ver se vai mostrar aqui, aqui não, só mostra a peninha, mas não mostra quantidades. Mas dropa também, tá bom? Futuramente, ouça bem o que eu estou falando, futuramente, daqui a uns nove, dez meses de servidor, o, chega uma atualização pra gente, aonde a gente passa a ganhar na HH também, uma boxezinha com a pena de 60 de Nyan. Então, a gente ganha uma pena, uma pena, a gente ganha uma caixa, onde a gente pode comprar uma peninha, escolher uma peninha dessa aqui de 60, então, tanto ou de ataque ou de defesa, ok? Então, acho que a gente ganha, pode ganhar uma por HH, a gente pode fazer oito HHs, então, são oito penas que, futuramente, a gente vai poder ganhar e adquirir. No momento, não, no momento é apenas as penas roxas, as penas normais, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ALFREM e ALFREM SHOP. Se você não sabe o que é ALFREM, eu não sei como está traduzido ALFREM em português, mas, é esse evento aqui, né? Esse, a gente ganha até aqui, tem a boxezinha já em rewards, que a gente entra sozinho, escolhe um nível e starta, ok? Mata uns monstrinhos aqui, rapidinho, ou, dependendo do nível, vai matar um MVP ou um mini. A gente mata aqui, rapidão, pega a nossa recompensa e sai. Aqui, eu ganhei manual de patch, mas, em alguns andares, a gente ganha pena também. Outro lugar que a gente consegue, também relacionado ao ALFREM, é o shopping da ALFREM. Então, você vem aqui, na primeira aba aqui, repara que eu entrei em whole shop. Segunda abinha da primeira aba aqui, de ofertas especiais, tem a de ALFREM. Você vai ver que tem vários, conforme você vai liberando, vai subindo de nível, você vai liberando vários boxes para você comprar por diamante e vai subindo o preço dessas boxes também. Mas, começando aqui no andar 5, a gente já pega aqui, aqui não tem pena, deixa eu ver, aqui ainda não tem pena, andar 40, nada de pena. Aqui, 45 já começa a aparecer. 45 você compra, você pega 5 boxes que você pode escolher entre uma peninha laranja, de defesa ou de ataque. E aí, você vai tendo em vários outros lugares. Na de 50 também tem, na de 60 já chega a outras coisas, mas sempre vai aparecer aqui umas peninhas, beleza? Então, se estiver faltando alguma coisa, se estiver precisando, na ALFREM Shop você vai conseguir. Não fica tão preocupado, tá? Porque em algum momento você vai fechar todas essas boxes aqui da ALFREM. Então, vai ter muito recurso aqui, free to play. Isso aqui é o recurso free to play, você compra por diamante. Alguns eventos da guilda vão fornecer, tá bom? Vão fornecer também pena. Se eu não estou enganado, o Guild League, quase certeza. Vem a boxezinha do Guild League que contém penas ali dentro também. E a boxe da Phantom Hunt. Eu não lembro se a boxe da Timespace Anomaly também dá. Pode ser que dê. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Ah, tem chance de vir, né? Então, tem chance de vir alguma pena ali na Timespace. Vamos ver aqui na Phantom Hunt se aparece. Não, aqui não aparece. Guild League, eu acho que também não vai aparecer. Rewards? Vamos ver. Não, esse aqui é do ranking. Rank Supremo. Esse aqui vai ser só do ranking. Mas a gente recebe uma box também que vem pena. Outros lugares, temos a loja de status, que é essa lojinha aqui da status shop. Então, a gente tem dentro da status shop, a gente tem a loja de penas e a loja de status. A status eu não vou aprofundar agora porque é um conteúdo à parte que ainda não chegou para a gente. Não, ainda não vai ter chegado para a gente. Vai chegar para a gente, acho que no level 80, 85. Então, quando chegar, eu faço um vídeo só dessa status. Por enquanto, vamos se concentrar aqui na loja de penas. Aqui a gente consegue comprar pena de ataque, pena de defesa e o que eles chamam de mix. A mix tem duas penas muito boas que são as truff tier, é truff e a order. Uma, a order dando redução, redução percent de dano físico e dano mágico e physical deficit e a defesa e a truff dando fiscal damage e m damage e ataque e m ataque. Essas duas são muito boas, porém, elas são bem mais caras. Reparem que as penas roxas normais custam 25 dessa peninha, sei lá, quebrada. A gente desmancha as penas para conseguir esse pedaço aqui de pena. Então, ela é quase quatro vezes o valor de uma pena. Então, ela é interessante, mas para começo do jogo, talvez não seja a opção mais viável. Ok? Vamos ver aqui o que mais. A pena, uma pena amarela você consegue comprar, que é essa terra ou a jataque, que é a Sky. Ok? São penas interessantes. E para quem é free to play, eu acho que o caminho é já considerar uma dessas, tá bom? Vai ter que ter uma dessa e vai ter que ter uma day também. Mas aqui, vamos voltar às formas de conseguir essas penas free to play. Além da loja de estátuas, a gente consegue comprar também na loja da guilda. Então, repara que aqui na guilda vai vender um pouco de pena. Então, aqui a gente consegue comprar 20 da day ou da night, que também é uma pena amarela. A gente pode comprar a box de pena roxa. Ok? Só um ponto importante em relação à loja da guilda, use com moderação, tá? Veja o que você está precisando de recurso no momento, porque existem outros recursos muito bons que você compra na loja, como emblemas, né? Para subir o seu título. Então, além de algumas coisas de refino e tudo mais, tem mais alguns outros itens que agora não faz sentido falar, que são de status. Então, por enquanto, a gente pode passar. Mas não torra tudo em pena o que está na guild shop, porque vai faltar recurso para algumas outras coisas. Então, presta bastante atenção no que você está fazendo. Beleza? Por último, temos também chance de dropar em MVP. Se eu não estou enganado, vamos ver aqui. MVP tem uma chancezinha de dropar, eu acho. Acho que não, hein? Acho que não. Será que são só os MVPs maiores? Ah, é MVP maior. Tem chance de dropar uma boxezinha de pena, sim. Mas, ok. MVP, alguns MVPs vão dropar. E, por último, a loja de diamante também. Semanalmente, ela reseta. Então, semanalmente, podemos comprar. A gente tem aqui essa caixa que vem 30 cartas, 30 penas roxas random, né? Então, você não escolhe, ela vem random. E também temos como comprar as Day e Night. Ah, Nibia, estou vendo aí que também tem como comprar por diamante as penas Pay to Indy 60N. É verdade. No momento que eu estou no servidor aqui do Global Cé, a loja de diamante já deixa eu comprar semanalmente 20 peninhas dessa. O que é ótimo. Beleza? Outro lugar que a gente vai conseguir comprar também é lá na guilda. Quando chegar a Guerra do Império, ok? A gente vai conseguir ter moedas para comprar itens nessa loja aqui. desse NPC. Então, nessa loja também vende pena roxa, mas o principal, na minha opinião, são as penas amarelas de 60 de Nyan, que a gente também consegue comprar. Como é que a gente ganha esse fragmento de Império? Jogando a Guerra do Império, tá? Você vai conseguir farmar ali aproximadamente uns 3k, 3k e meio. Matando o MVP da Dujon também, drop um pouquinho. todo dia você vem aqui também, clica no baú e ganha um pouquinho desse fragmento. Então, no final da semana você juntou ali na casa dos 3k a 4k. Então, sempre vai dar, desde que você jogue a guerra, né? obviamente, e compra todos os os as questzinhas lá que tem na guerra lá, os achievements, você vai ganhar esses, essas moedinhas da da Império e vai garantir mais 20 penas de 60 Nyan. No começo do servidor, esquece, a Guerra do Império chega quando chega transclasse. Então, eu chutaria ali de um a dois meses para chegar para os servidores do LNA. Beleza? E agora, formas Pay to Win de conseguir a pena. Bom, Pay to Win é mais fácil, né? Você vem aqui na loja e senta o dedo no cartão. Então, você pode comprar semanalmente 40 de cada da Dark e da Light e 40 de cada uma das de 60 de Nyan. Se eu não estou enganado, este valor é reduzido nos primeiros meses do servidor, até para fazer um controle, não deixar um Wale o espaço a tanto do pessoal que gasta pouco ou que não gasta nada. Se eu não me engano, essa loja vem capada com um limite de 20 para cada pena. Quase certeza absoluta. Beleza? Vamos descobrir agora dia 28. CBT estava 20, com certeza. Outra forma de comprar são nos leilões. Então, a gente tem um leilão global, né? World Auction, onde você consegue comprar pena também. Esse leilão de tempos em tempos ele abre e aí o pessoal vai dando lance e vai comprando. Tem aqui 90 abas de pena. Outra forma também no leilão, só que em vez de ser no leilão global, é no leilão dos eventos da guilda. Então, você participou do time space, do guild league ou do phantom hunt, após encerrar esses eventos, vai abrir o leilão interno da guilde, onde os players podem comprar alguma quantidade de pena, de títulos, cartas por nian. Lembrando que existe a concorrência, só que a concorrência vai ser somente com os membros da guilda. Fica a dica, se vai comprar alguma coisa cara, dropamos uma carta MVP, uma carta puppet 2 na phantom hunt, faz uma listinha de quem tem interesse, em vez de ficar concorrendo entre si, organiza uma lista na guilda e aí toda vez que for dropando, o pessoal da lista vai comprando e vocês compram pelo menor preço. Fica a dica. Valeu. Beleza, eu acho que já falamos bastante de como conseguir, o que que faz, agora vamos passar para a parte dos pontos e dos combos. Então, agora eu vou abrir aqui de fato a minha estátuas de pena e reparem que eu estou usando aqui o combo 3-2 e na minha opinião o combo 3-2 ele eu diria que é mais para um low spend eu gosto de usar o 3-2 porque eu não preciso de pvp status ok no pve essa aqui é minha build pvm né então não tem tanto porque eu ativar o bônus de pvp status para usar no pvm porém entretanto se você é um whale e você tem por exemplo essa pena aqui bem topada ela vai compensar legal entendeu ela vai te dar muito ataque muita coisa eu acho que essa aqui do jeito que está ela já deve estar dando mais ataque do que a minha de int essa aqui está dando 20 essa aqui está dando 15 ainda não está dando mais em contrapartida eu estou pegando aqui 0.44 de dano físico de mdamage então e perco 7 de int então cada um vai ter que analisar o seu momento no jogo para saber se vale a pena colocar uma quarta pena aqui anime você não está usando a sky é verdade eu não gosto de usar sky mas a sky vai fazer parte do combo de uma galera que não vai investir tanto em pena repara que eu estou com duas penas de 60 aqui no tier 12 e eu tenho isso para todas as minhas estátuas de ataque ok e nas estátuas de defesa eu uso 4 1 duas no tier 5 aqui de 60 uso a night que é uma pena free to play não uso a terra e eu uso a light tier porque porque como é pve eu estou aumentando um pouquinho meu dano aqui repara que eu coloquei a pena que dá dano então eu pego um pouco de ataque e pego um pouco de physical damage então coloquei isso também em todas as todas as estátuas de defesa eu consigo extrair um pouco de ataque mesmo nas minhas estátuas de defesa tá essa é a configuração que eu estou jogando neste momento do jogo estou usando aqui duas roxas duas que custam 60 de e uma 100% free to play estou pegando um bônus bem legal repara que eu estou aqui além do power que a galera gosta de ficar medindo o power eu estou com cada estátua dessa está me dando 136 de ataque me me dando 272 de pv damage me dá força me dá int estou usando um set que o meu dano aumenta baseado no sp então int vai aumentar meu sp então no final isso vira dano me dá bastante ignore def então cada uma dessas aqui está me fornecendo muito muito mesmo e como é que eu jogo guerra quando eu vou para guerra eu viro as penas repara que cai consideravelmente o meu power mas eu mudo as minhas penas para jogar com pvp point então eu coloco uma dark e uma light em cada uma das das minhas estátuas ok elas ainda estão umas estão tier 3 outras estão tier 2 mas eu já consigo melhorar razoavelmente meu pvp damage reduction e aumentar também o meu pvp opa aqui é reduction meu pvp damage bonus aqui em cima também além disso existe os bônus os set bônus então aqui no momento eu estou com meu set bônus está me dando aqui de pvp damage bônus mais 18 então eu estou usando este set que seriam quatro penas douradas ou laranja e uma roxa ok quando elas estiverem 100% topadas todos os tiers eu vou estar ganhando 69 de pvp damage bonus vou estar ganhando 78 de ataque flat e m ataque e o meu ataque status vai chegar em 30% atualmente ela está em 12% meu pve status vai chegar em 80 pve status para a build de pvp pouco importa mas mais o pvp status importa bastante 80% lembrando que esse valor é em cima de cada estátua então atualmente eu estou com 36% de pvp status a mais então eu pego aqui as somas que eu tenho aqui desses pvp points e você coloca mais 36% em cima vai chegar nesse valor aqui beleza mesma coisa para de defesa não tem segredo e agora acabei me estendendo já estamos em 25 minutos o que mais eu poderia falar combo para whale não tem muito o que dizer 4 laranja 1 roxa topado ao máximo que você puder um mid spend consegue manter ali um um 4 1 também mas talvez não consiga manter por exemplo a light e a dark aqui entendeu então ele usaria uma day e usaria uma uma sky ou então uma light só com tier maior isso aí seria um mid um low spend uma configuração 3 2 ok para o pvm eu acho que um low spend consegue manter e para o free to play ele teria que usar se um cara 100% free to play ele teria que usar o combo 3 3 2 que seria esse aqui né então seria um 3 opa perdão é 2 3 seria esse aqui ó duas douradas que seria uma day e uma sky tá a sky é aquela amarelinha que você compra por 80 e ele conseguiria escalar o pve status e também conseguiria escalar o ataque status o free to play jogaria com 3 roxas e 2 amarelas para pvp não tem para onde fugir tanto o ale quanto o low o mid o free to play vai ter que buscar o 4 1 tá não tem para onde fugir você precisa liberar o pvp status e você precisa escalar o máximo possível de pvp points seja você free to play seja você big whale o que vai mudar é basicamente o tier como que um free to play 100% free to play consegue comprar essas penas que só vendem por nian a gente sabe que depois de dois meses começa a chegar às de 60% em alguns eventos aí ok a resposta aí está fácil às de 100% o free to play vai depender da guilda porque toda vez que tem leilão da guilda leilão dos eventos tudo que o pessoal gastar naquele leilão com nian vem um um cashback para cada um dos players da guilda existe também uns pacotinhos que de vez em quando vai subindo na guilda quando o pessoal vai completando alguns achievements o pessoal vai enviando e pode ter também alguns que venham com nian todo nian que entrar para um free to play que queira jogar pvp deveria direcionar esse nian para penas ah o que que eu faço primeiro eu foco subir uma pena branca ou tier máximo não compra uma pena light uma dark uma time e uma space e coloca uma de cada em cada uma das estátuas por quê porque na pior situação você já vai entrar com pvp pvp point tanto para tps para dano quanto para redução ah mas eu sou full suporte então você não vai investir na pena de 60 de nian que dá dano que dá pvp damage você poderia colocar uma outra amarela só para ativar o pvp status ok mas você precisa ter uma light e uma dark em cada um repara que a light e a dark ambas dão tanto damage quanto redução então é duas em cada estátua não tem para onde fugir compra uma de cada o free to play vai ter uma dependência maior do restante da guilda mas ele vai ganhar nian também além disso tem evento em discord você pode gerar vídeo tem outras formas de você conseguir um nian que não seja de fato caixando ok é isso é muito importante tá principalmente para quem vai jogar free to play 100% free to play então foca nisso que vai dar sucesso anime porque que você foca tanto em pvp point porque o pvp point ele se você ficar muito distante do pessoal que tem esse pvp point alto você começa a tomar mais dano então imagina um dps que tem 500 pvp point damage à frente do seu da do seu pvp já vai te bater 17,5% a mais você vai tomar 17,5% a mais de dano se esse valor pula para mil a porcentagem aumenta se essa diferença vai para 2 mil aumenta mais ainda então é muito importante a manutenção tanto das penas quanto dos outros conteúdos aonde você consegue pvp point beleza o pv é mais tranquilo mas o pvp point essa diferença quanto mais passar mais dano vai tomar então tem que controlar mesmo não tem para onde fugir pessoal acredito que eu abordei tudo mentira tem só uma última coisinha que eu não falei como que você desmancha você vem aqui na bag você vai em estátua você clica numa pena você clica em destruir aí você marca ela dá aqui um breakdown e vai vir os pedacinhos de pena para você poder comprar na loja ok agora eu fechei mesmo agora é isso galera muito obrigado 31 minutos mas foi melhor pelo menos não foi 45 muito obrigado para quem ficou até agora valeu se não for inscrito se inscreve no canal hein e aí Obrigado.